e aí rapaziada do canal tudo beleza estamos de volta com mais um vídeo dessa vez free fire passes de elite como vocês bem podem ver aí estamos com doomsday madness o terceiro passe da do free fire né galerinha então vamos lá bom na recarga você já ganhava essa jaqueta mochila é ouro fragmentos entendeu esse avatar cartão de experiência mais fragmento tiquete diamante e se falar nesse bastão aí ó bastão e fogueira bom rapaziada aí vocês estão vendo aí o que tinha no passe né olha essa prancha coisa linda um homem o nome da prancha era homem cara galera esse passe foi um dos melhores passes que a garena já fez a arena não free fire né garena é só da desenvolvedora olha aí cara tinha drop fragmento caixa de óleo caixa essa caixa de lute era top cara cadê deixa eu ver aqui a caixa de lute olha uma das melhores caixas de lute que já veio nos nos passes olha só essa esse conjunto como já falei as skins do passe viram em pacotes tá hoje não hoje já é já é já é já é separado uma coisa só mas antes vinha separadas em pacote tá olha aí agora olha a a ski feminina a ski feminina depois no lá pro finalzinho vou mostrar a as as outras skins tá tudo certinho bonitinho Aí o Avatar Como eu já falei Não gosto muito desse negócio de Avatar não Uma coisa assim, sei lá Não gosto muito não Avatar, Banner, não tem pra que Entendeu? Aí mapa Caramba Esse aqui da Dessa camisa não tá E bugou tudo Não bugou nada, apareceu, mas foi rápido Olha só essa máscara Olha só essa máscara Drop Olha a máscara aí Não, máscara não É uma mochila, cara Mochila vazia Mochila A esquerda mochila era a máscara Ei, cara Eu gostei dessa máscara Dessa mochila, né E agora, rapaziada Olha essa prancha A melhor prancha Acho que foi a primeira Esqui de prancha Que veio no No passe Assim Desse estilo, né Pegando fogo Essas coisas aí Mais fragmento Olha aí a prancha Essa foi a segunda prancha Do passe Essa é a primeira Mais tiquiti diamante E a esqui masculina Olha só Maravilha Vamos ver agora As skins O pacote inteiro A feminina Feminina, né E agora vamos ver A masculina Olha aí Olha só Vem separado, né Tudo separadinho Em pacotes Olha o bastão aí De pregos Cara, eu não tenho Esse bastão, mano Queria muito ter esse bastão A esquerda Olha só Essa prancha Aí o Olha só Mochila, cara É isso aí, rapazinha Rapaziada Se não é inscrito Se inscreva Compartilha Deixa o like E faz um comentário Gostoso aí Beleza Então Tamo junto FU Tchau